E aí galera, tô com o Bruno aqui da Veneziane Garage, a gente tá dando um rolê no Passat dele, vou mostrar pra vocês o carro Andani aí Bruno, de boa? Beleza, tranquilo. Quem precisar de VCDS, coaching, eu vou deixar o link na descrição aí, e cara, é o mais confiável que tem aqui em São José, então é um cara aí que eu assino embaixo, e vamos que vamos aí no rolê de Passat. Tá meio sem gasolina, vou parar pra abastecer daqui a pouco, acabamos de bater uma água no carro porque ele chegou um pouquinho antes do que eu imaginava que ele ia chegar. Esse aqui é o VR6, né Bruno? É, VR6, 4x4, DSG, e ele tem algumas melhorias de performance. Eu coloquei freios de Porsche Cayenne na dianteira, com 330 milímetros. Também coloquei toda a suspensão, bandejas, buchas, amortecedores, molas, tudo de RS3, só uma... Freio de Porsche também, né? É, freio de Porsche, de Cayenne. De Porsche Cayenne, certo. O carro não é tão forte e tudo, mas ele desenvolve legal, e o mais interessante é que ele é assim, ele é muito equilibrado, entendeu? Então ele faz curva bem, freia bem. Tem esse carro aqui há mais ou menos quanto tempo? Uns 3 anos, mais ou menos. 3 anos. Quando eu peguei, eu peguei ele originalzinho, né? E daí eu fui fazendo as upgrades nele, fui fazendo bastante coisinha nele. Certo. Esse cara era um senhor, até conhecido o meu. O único defeito desse carro é que ele não tem teto, ele não tem teto solar. E eu optei por pegar esse carro, simplesmente porque ele na época tinha 60 mil quilômetros, todas as manutenções feitas em funcionária. O carro era impecável, era assim, dos mais impecáveis que eu já tinha visto, entendeu? Eu tinha visto bastante carro, e esse foi o que eu encontrei em melhor estado, com melhor ficha de manutenção e tudo mais. Então eu acabei optando por pegar esse. Daí com o tempo fui fazendo upgrade, coloquei painel do 2011, coloquei a multimídia, que já é 2016, 2017, faz espelhamento, a CarPlay, faz... Deezer. Deezer, só não vou pôr música aqui, senão vai cortar o vídeo. Vai cortar o vídeo. O som dele também tá diferente. O som a gente colocou, dá pra colocar acho que 10 segundinhos de som depois, né? Alguma coisa assim, 5, 10 segundinhos, dá pra pôr. Uma música sem direitos autorais. É, depois a gente põe uma musiquinha sem direitos autorais. O carro tem, o som inteiro ele é original, porém ele tem dois subs no porta-malas. Dois subsinhos de 12, uma caixinha bem pequenininha. É, não é tão pequena. Mas é, é, tem bastante porta-malas ainda. Troquei um monte de coisinha, assim, coloquei módulo de bússola, que aparece pra onde eu tô indo aqui. Coisa que só vai aparecer isso daí nos carros de 2014. É, o meu retrovisor ele fecha no alarme, coisa que só vai fazer depois de 2011. Ele faz indicator celebration, coisa que também só faz depois de 2014. Esse carro, é, troquei a manócula de câmbio aqui até recentemente, coloquei a do Jetta TSI, né? Que ela é com coisa frontal. O auto-hold dele, que é, quando você para em congestionamento, você não precisa ficar freando. Você só solta o pé e ele já fica freado automaticamente. O original desse carro, você tem que, toda vez que entra no carro, você tem que clicar o botão. Eu coloquei nesse carro aqui, o módulo do 2014, que daí ele entra automático. Entre algumas outras melhorias, entendeu? Fiz algumas coisinhas legais, mas ainda tem bastante coisa. Ainda vou, esse carro aqui, o projeto próximo dele é montar o Lane Assist. E o ACC, para ele dirigir sozinho. Vai ser um dos poucos no Brasil aqui. São pouquíssimos que tem no Brasil que fazem isso. É o que eu falo, galera. O Bruno faz milagre, não tem jeito. Depois a gente continua o rolê. Vamos continuar daqui a pouco. Vou atender um cliente aqui. Galera, continuando o rolê. Vamos voltar aqui. Estamos indo agora para outra oficina, outra tranca do Bruno. Por isso que é o melhor aqui de São José. Bem discutível isso aí. E esse passatão aqui é de tirar o fome. Nossa Senhora. Vira à esquerda. Aí depois. Vira à esquerda. Aí você vai ficar na esquerda. Vixe, daqui a 1 km. Fica na direita. Passatão. Esse é o próximo, futuro. Essa é a meta. É, essa é a meta. Por enquanto, né? É lógico que a gente tem metas maiores, né? Mas é a próxima meta a ser alcançada. E é um desse daí, cara. Vai conseguir, pô. É um desse daí. Legal. É um GTI de gravata, né, cara? E com tração integral, né? Não, não é. Não é tração integral? Ele é só dianteira. Ah, é relaxante. Mas dá para enfiar. Tudo dá para fazer. Ah, fio. Esse que eu gosto de alemão, cara. E depois que a gente comprou o alemão, os vagas você consegue mexer no som sem alterar o som. É coisa de louco. É isso que eu fico meio abismado também. Eu me apaixonei por Volkswagen depois de ter Volkswagen. Não foi uma coisa assim que eu... Ah, eu gostava de Volkswagen, daí eu tive Volkswagen. Não. Eu gostava de carro no geral. Gostava de carro. Tudo. Daí eu tive uma Audi. Uma Audi A3. 2003. Eu lembro dela. Em 2008 eu tive ela. E tipo assim, o carro era legal, tudo. E daí eu fui aprendendo a fazer algumas modificações no carro. Eu comecei mexendo com som, né? Sim, é. Eu comecei mexendo com som. Eu mexia com som, não sei o que. Eu montei uma lojinha. E daí, daí, começaram a levar a Audi's para mim. Por quê? Como é que você faz para ligar o subwoofer original num aparelho modificado? Como é que você faz para usar o aparelho original com subwoofer maior? Na época os caras usavam a Piner, né? É, não, assim. Era uma salada de fruta. Ninguém sabia mexer naquilo. Ninguém sabia o que tinha que fazer naquilo, tá ligado? Aí você aprendeu. Daí eu fui me aperfeiçoando, aprendendo, me especializando nisso. E daí eu acabei ficando razoavelmente bom em Audi. Meu pai comprou um Passat. Então eu peguei umas coisinhas, aprendi umas coisinhas de Passat, não sei o que. E fui aprendendo naquele carro. Meu pai vendeu o Passat. Eu fiquei com a Audi ainda há um tempo. Daí eu comecei a fazer VCDS para amigos, porque eu comprei o VCDS para mexer no carro do meu pai. Então eu comecei a fazer VCDS para amigos, de graça, assim. Para aprender, para mexer, para isso, para aquilo. Então, um dia, eu quis comprar um carro. Tipo, eu falei, ah, vou vender Audi, vou comprar outro carro. Que carro vou comprar? Meu pai teve um Passat 2.0 aspirado. 2.0 turbo, desculpa. Falei, eu quero comprar um carro legal, não sei o que. Procurei. Daí eu estava entre o 2.0 turbo, um Jetta, entre vários carros. Daí eu acabei pegando esse aqui, não porque é o mais rápido, não porque é o mais forte, não por causa disso. Sim porque é o mais exclusivo. E nessas melhorias que eu fui pesquisando com esses carros, eu fui aprendendo cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. E daí, então, eu comecei a ficar especializado nisso. Mas eu já fazia VCDS, sei lá, há muitos anos. Mas não era tão bom. Daí eu comecei a ficar melhor, conforme eu fui pegando esse carro para desmontar, fazer retrofit dele, não sei o que. E aí, galera, tudo certo? Hoje eu trago para vocês Passat B6 VR6. Esse aqui é do Bruno, da Veneziane Garage. Vou deixar marcado o Instagram dele aqui. Especialista em coaching e VCDS aqui em São José dos Campos. É um dos melhores, o mais profissional que eu conheço. Inclusive fez VCDS na nossa Tiguan. Deixou perfeito. Eu vou mostrar esse carro em detalhes para vocês. Tem muito upgrade nesse carro, tá? Então, assim, ele, por exemplo, aqui, esse azul no velocímetro não é original. A manopla de câmbio não é original. O som não é original. As luzes não são originais. Então, o carro tem muito upgrade. Eu vou mostrar tudo em detalhes para vocês. E vamos que vamos, galera. Galera, vou começar aqui pela grade. Ela é toda encromada. Vocês podem observar o símbolo da Volkswagen no centro. É um símbolo que não é liso, né? Então, esse carro não tem a CC, mas vai ter em breve. Ele está fazendo um projeto já. Ele é especialista nesse tipo de coisa. Lanternas em LED. Farol. O canhão aqui, xenon. E farol alto em xenon, que é bi-xenon, né? Farol de milho em LED. O dianteiro. Galera, esse carro aqui é 2007, 2008. E olha que quantidade de coisa que já tem. Mas aqui a chave é Keyless. Então, você abre e tranca o carro pelo sensor. E eu vou mostrar o interior desse carro aqui para vocês. Galera, no interior do Passatão a gente vai ter comandos no volante, tá? Vocês podem observar, controla ali o computador de bordo. Essa multimídia, ela é mais nova que vem original com ele. Não é essa aqui. Inclusive, essa aqui tem Apple CarPlay, Android Auto. Tudo feito pelo Bruno. E ele é especialista nisso. Ele fez o retrofit aqui e pegou a multimídia mais nova e colocou aqui. Aqui cabia, né? Ar-condicionado digital. Os visores, isso aqui, vocês podem ver. Eles são digitais também. Ar-condicionado automático com regulagem. Aquecedor de banco, tanto para o passageiro quanto para o motorista. Aqui que eu comentei com vocês, isso aqui é a manopla de câmbio de um Jetta TSI 2010, tá? Que tem esse bloqueio aqui. Auto Hold, ESP, né? Esse carro é 4Motion. Então, é tração 4. O carro sensacional. Depois eu vou falar do motor dele para vocês. Aqui o câmbio, certo? Pressão dos pneus para desligar o sensor de frente e até mesmo uma cortina. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. É uma cortina e ela sobe lá. Basta eu pressionar aqui. Vocês podem observar que ela já está subindo. Coisa de carro clássico, né, galera? Coisa de carro que tem respeito. Não tem como você não falar que um passatão desse aqui tem respeito. Ele também tem uma câmera aqui, ó, que o Bruno instalou. Ela grava 100% do tempo e você salva as partes que te interessam. Para caso o carro está parado, alguém bata, ela já ativa, entendeu? Ela é automática. Então, é bem bacana isso aqui. E o Bruno, que gosta muito de carro, não podia deixar de ter no dele, né? Outra coisa aqui que é muito interessante, galera, são os extensores de manopla aqui do Pedal Shift. Esse aqui, no caso, é na cor azul, mas tem de várias cores. O Bruno vende também, quem se interessar. Aqui também, tanto para menos quanto para mais. E esse aqui é o passatão por dentro, galera. Top demais, o carro demais. É um luxo puro. Pisei no freio aqui para mostrar para vocês que esse carro tem um sensor de... Ele tem um freio de mão eletrônico, só que não é daquele que fica no painel. É bem aqui, mas na época já tinha. Olha que bacana. Apertou, ele solta o freio de mão. Apertou, ele puxa o freio de mão. Também vamos ter sensor fotocrômico de faróis. Regulagem tanto dos faróis quanto da luminosidade daqui da... Do painel. Vou reduzir para vocês, vou subir. Então, bem bacana. Dá uma olhada aqui, galera. As luzes são em LED, retrovisor fotocrômico. Essas luzes aqui, o Bruno que instalou também, mas dá uma... Olha a iluminação que esse carro tem de noite, galera. A gente está gravando literalmente quase de noite. Até o LED aqui no porta-luvas que o Bruno colocou também. Sistema de som impecável. No caso, o Bruno também colocou duas caixas de sub, né? Lá atrás. E isso ele vai falar no vídeo para vocês andando com o carro. E é isso aí, galera. Vamos que vamos. Então é isso aí, galera. Esse aqui foi o vídeo. Esse aqui foi o passatão do Bruno aqui da Veneziane Garage. A gente está aqui em frente à Clay Motors fazendo a gravação. Uma oficina bem conceituada aqui em São José também. E eu queria agradecer a vocês por terem assistido esse vídeo, tá? Eu queria agradecer ao Bruno também por ter cedido o veículo para a gente avaliar mesmo nesse horário da noite. cara, muito gente boa, muito gente fina. Vocês viram aí várias puxadas, várias retomadas. O carro é muito forte, é bem esportivo, bem rápido. Eu espero que vocês tenham gostado, fechou, galera? Grande abraço para vocês. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam dessa máquina aqui. Tem muito para trazer ainda aqui em São José. Tem uma M4, tudo marcado e vai saindo aos poucos aí no canal. Fechou, galera? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, falou! Tchau! Tchau!